O que é piseiro? Aí tinha uma menina debaixo da cama Mentira! Entrou em contato com o Wesley no tempo que eu tocava nos barzinhos Atende aí amor Me fala alguma coisa antes que eu dê perder Alguma vez você já pensou em desistir da tua carreira? A galera bebe dançar escutando esse som E aí? E aí? Tudo bem? Tudo bem? Tá bom? Bora! Meu amigo Eric Lange, eu peço que você sinta aí Se mora! Dá um beijo pra galera de casa que tá nos assistindo Esse programa que tá um sucesso, né cara? Primeiro aí no Ibope Todo mundo ama Eu amo esse tema, sabe? O nome do programa foi genial Todo mundo ama É legal, cara Eu também tô entendendo coisa Acertaram, acertaram Pois então me conte aí um pouquinho da história do Eric Lange O Eric Lange é um garoto sonhador Como tem milhares aqui nesse nosso Brasilzão Com um sonho, com vários sonhos a serem realizados E eu sempre gostei muito de música Porque sempre foi muito forte No meu ar, né? No meu familiar Meu pai cantava na noite E a gente acompanhava Porque eu amo música As oportunidades foram aparecendo Aí o Eric Lange começou a cantar nos aniversários E as coisas foram caminhando O Eric Lange começou a entrar no vasinho, né? Ali que é o primeiro andar de tudo Tocando nos vasinhos na noite Com violão, voz e violão E as coisas foram acontecendo Eu te conheci naquela época Você tinha acabado de lançar uma música com o GD, né? Isso! Foi festinha lá em casa Foi festinha lá em casa Que eu achei, assim, massa Porque ela tinha uma... Faz um textinho dela aí pra gente É... Vai ter festinha lá em casa Pode chamar os amigos O paredão já tá ligado na beira da piscina O din 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 don don Din 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 don don Din 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 don A galera bebe e dança Escutando esse som Eric Lange o eterno Gabriel Diniz Gravando um super clipe, cara Que foi um sucesso E você tava no auto com essa música No Gabriel Morreu, né? Foi, foi A gente foi... Foi o último artista que ele participou De uma música Então foi um presente que eu recebi Que eu jamais Teria noção Que eu ia receber um presente Dessa grandeza Que vai ficar pra vida toda Com o clipe Com o astral Com aquela luz que o Gabriel tinha. Você tá com quantos anos hoje? Acabei de completar 24 anos. 24 anos, aí você pegou um sucesso bacana, uma firma legal, você fez chupa e show, não tá fazendo agora por causa da pandemia, né? Já fez live, vi sua live, foi linda. E isso pra cabeça do jovem Erick Land, como é que fica? É muito assediado? Quais histórias tu já viveu que te deixaram atento e durante esse mundo de estrada? O Erick Land tem um assédio, como tu falou, das meninas, dos fãs, aquele carinho e tudo mais, umas histórias loucas que acontecem. Já vi, aconteceu? Conta uma aí. Já, cara, eu já cheguei no hotel. Foi bem assim, eu cheguei no hotel. E quando a gente toca na cidade, a gente toca na cidade à noite, aí no outro dia cedinho, a gente já pega estrada. Quando a gente tava fazendo o check-in do hotel pra eu entrar no quarto, né? Pra dar uma descansada, tomar um banho, dormir. E aí tinha uma menina debaixo da cama. Mentira, debaixo da cama, meu Deus do céu. E aí eu entrei, tranquei a porta, e quando eu vi a menina debaixo da cama, eu dei foi um grito, rapaz. Que foi bem. O sujo que essa menina me deu, quase que eu tenho um piripaque lá na hora. Tu tem relacionamento sério? Tem algum? Tenho, tenho. Eu sou junto há quatro anos, cara. É junto, é mesmo? Quatro anos já. E ela? Como é que fica nessa... Cara, é bem tranquilo que eu sou um cara muito de boa, sabe? Eu não sou um cara danado. Tive já meus momentos de namorico, né? E tudo mais, de curtição. O que mais que tem de novidade na vida do Erick Land nesses dias? Tá vindo o DVD do Erick Land, logo mais. O primeiro DVD de carreira do Erick Land. Assim, um grande DVD que vai vir com grandes participações. Já quero avisar pra vocês que vai ter sim um Wesley Safadão no nosso DVD. Vai ter? Vai ter como participação. Então aguardem aí, tá vindo muita coisa boa. Vocês vão amar, tenho certeza. Tua relação com o Wesley, ela começa em quanto? Vocês têm contato há quanto tempo? Cara, eu tô em contato com o Wesley. Nos momentos que eu... No tempo que eu tocava nos bazinhos. Eu conheci o Wesley Safadão. Que, inclusive, quando eu conheci o Wesley, eu fui pra... Eu tocava na noite, né? Nos bazinhos, voz de violão. E eu fui convidado pra cantar no aniversário da esposa dele, que é a Tiane Dantas, né? Até me mandar um beijo. E fui lá, né? Até então eu não conhecia ninguém. Fui lá, montei o som, montei o violão, comecei a cantar. E... Aí eu conheci ele lá, conheci a Tiane, conheci toda a família, Dona Bil, todo mundo. Na tua vida, Deus está em que lugar? Quanto à religião? Cara, eu sou cristão. Temento a Deus. Sigo a palavra de Deus. Peço perdão, agradeço todos os dias. E... Primeiro lugar, é o tudo, cara. Nada disso estaria acontecendo com o Eric Lange se ele não estivesse colocando a mão em cima. Não... E se eu não fosse aproximado de Deus, né? Como eu sou tão próximo. Então, tenho certeza disso que se eu não tivesse esse vínculo, essa crença tão forte que eu tenho, eu não estaria vivendo isso. Por isso que eu digo que é meu tudo. O que é piseiro? Cara, piseiro, no meu entendimento, desculpa se eu estiver errado, mas o piseiro, cara, é um ritmo que surgiu nos interiores, nos distritos, em regiões mais rurais, né? De artistas que faziam o seu som, que fazem a noite com o teclado, né? Que é aquele teclado rítmico, né? Que tem os sons, que é praticamente a banda inteira no teclado. O cara toca e canta. E tem essa levadazinha da guitarra, tem a levadazinha da caixinha, a marcação da caixinha. E nos interiores, como é meio que na zona rural, aquela terra abatida, e a galera começa a dançar, aquela pisadinha, aquele piseiro, e começa a subir a poeira. E eu acho que veio daí. A última para a gente descer, para tu me ensinar aí o que é o piseiro. Na hora. Essa rotina aí. Alguma vez você já pensou em desistir da tua carreira? Em algum momento? Às vezes, cara. Às vezes. Eu digo assim, que a música, ela é meio que egoísta. Se você que quer viver da música, e você não der as 24 horas do dia para a música, para ela, você não vai ter nenhum fruto. E tem, claro, todo mundo passa dificuldade, tem várias dificuldades, principalmente nesse momento da noite, que é um mercado bem difícil, de condições financeiras, de tocadas e tudo. A galera aqui é freelancer, sabe como é. É um dia sim, outro não. É meio incerto, então... É difícil, a vida é difícil, mas... Quando a pessoa ama, a lição é até difícil de explicar. Você... Às vezes está doendo, você pensa em desistir, você quer largar, e quando você vai largar, aí você não... Eu não encontro outra coisa, né? Eu não tenho outro sentido. Eu gosto disso aqui mesmo, sabe? Só naquela momento ali da chateação, você passa e você quer... É quando você dá um esfriado, o sangue esfria, uma roboquece, eu não vou fazer até o homem esse aqui mesmo. Perfeito. Bora me ensinar com o fiseiro? Simbora, para a galera de casa aí. A gente está aqui já no escritório. É o escritório do Safadão e é o teu também, né? Porque tu tem moral. Simbora, aqui não tem terra pra gente... Quem tem terra não. Comece o fiseiro aí. O nosso fiseiro, gente, é o passinho, tem que segurar aqui na camisa, né? E é deitar, ó, pra cá, pra lá, ó. Levantou um e passa o outro, ó. E eroeiro, eroeiro, o povo gosta do piseiro. E eroeiro, eroeiro, o povo gosta do piseiro. Eu tenho que balançar aqui. E eroeiro, eroeiro, o povo gosta do piseiro. Olha, olha, você é profissional. Eu vou sair desse programa. Já está me ensinando. Eu vou sair desse programa, porque uma hora é um negócio de uma sarrada. É até uma sarrada, então o passinho piseiro, né? E aí, ó. E eroeiro, eroeiro, o povo gosta do piseiro. Eu tenho que balançar. Então, para a gente finalizar, dê um recado aqui para os seus fãs. Agora, meus fãs, estou morrendo de saudade de vocês. Logo, logo, vamos estar de volta. Já vai passar essa tempestadezinha. Vamos estar nos palcos. Vou estar na sua cidade. Beijando, batendo uma foto, trocando uma ideia, batendo um papo com vocês. Logo, logo, estamos de volta. E estamos aqui, viu? Um cheiro. Amo vocês. Show de bola. Valeu. Toca aqui. Tamo junto. Até a próxima.